A gente falou sobre o transporte público, trilhos, ônibus e tal. Tem um outro lado dessa história, que é a retomada hoje, de forma integral, da cobrança de impostos federais sobre o diesel. A alíquota de pisco a fins passa a ser de 35 centavos por litro do combustível. É um aumento do tributo de 22 centavos por litro. Essa reoneração foi confirmada na semana passada pelo Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, quando ele afirmou que o corte nos preços anunciados pela Petrobras deve compensar ou até abaixar o valor nos impostos. Também no caso do diesel, a gente já sabe o quanto impacta, e o governo toma muito cuidado com essas movimentações, até pela pressão que isso exerce sobre inflação e todo o resto. Mas me parece que nesse caso aqui, a expectativa do governo é um elas por elas, Piperno, para que não exista também um tensionamento com um setor importante, que é justamente o do transporte rodoviário. Sem dúvida nenhuma, o transporte de carga. E na semana passada, na semana retrasada, na semana passada, Petrobras anunciou também uma redução do preço do diesel lá nas refinarias. Então, deu com a mão, acaba tirando com a outra, até porque essa questão também da reoneração, isso era algo inevitável, porque foi feito, enfim, uma espécie de um populismo tributário em 2022, a exemplo do que faz o prefeito Ricardo Nunes agora, foi uma medida com claro viés eleitoral naquele momento, então isso precisava ser corrigido em algum momento. Ô Júlia, essa história da Petrobras e tal, suscita questionamentos importantes para nós, por nós, justamente pelo histórico que a gente tem, e isso não é algo exclusivo dessa gestão, a gente assistiu isso também no governo Bolsonaro e etc., do quanto a Petrobras é influenciada pelo norte político da história. E aí a gente fica sempre com aquele medo de que seja uma panela de pressão, a gente vai encobrindo as coisas para tentar criar artificialmente uma ideia de que o preço está bom. Esses dias alguém estava falando para mim, não, porque está mais barato na bomba, isso, aquilo, estou percebendo, está muito melhor e tudo mais. Na tua visão, é uma condução acertada em função dessa política que a Petrobras definiu nessa nova gestão e que não vai haver, portanto, lá na frente um impacto para o bolso? Alguém vai pagar essa conta no final? Ah, com certeza. E o Piperno falou muito corretamente mesmo. Houve uma redução dos impostos cobrados no governo passado, também pode ser visto com um olhar positivo, a gente pode entender a boa intenção por trás dessa medida, mas o fato é que houve um desequilíbrio na balança ali entre receitas e despesas. A única coisa que eu questiono é se esse reequilíbrio deve ser buscado apenas do ponto de vista arrecadatório, na medida em que o governo tem possibilidade de fazer cortes de despesa. Então, essa busca constante do atual governo em aumentar a arrecadação, ela é percebida pelos empresários, não apenas brasileiros, mas estrangeiros também, e a gente sabe que quanto maior o volume de impostos arrecadados, mais a economia tende a ir se enfraquecendo e os investimentos também acabam caindo e a gente já viu esse movimento acontecer já no ano passado. Então, assim como a gente já viu também um movimento de queda no lucro das estatais, algumas já voltaram a dar prejuízo. É a mesma história de sempre do governo do PT. Como eu já falei algumas vezes aqui, isso não deveria surpreender a ninguém e a apropriação de uma empresa como a Petrobras para a utilização política dela, a gente também já sabe onde isso vai dar. Não adianta a gente querer colocar a narrativa de que a boa intenção justifica as ações, porque o fato é que uma empresa listada na Bolsa de Valores, ela é observada pelos seus investidores, pelos seus acionistas, e a Petrobras ainda conseguiu dar um lucro, sim, no primeiro semestre do ano passado, mas a gente precisa ficar bastante de olho a partir da capacidade que a empresa vai ter de, mesmo a partir das constantes ingerências políticas dentro dela, isso se relaciona não apenas à indicação de gestores, mas também a essa política nova de não paridade com o preço internacional do petróleo, que foi, o PPI, ele foi fundamental para o restabelecimento da Petrobras como uma empresa, que foi uma política feita ali em 2016 a partir de Michel Temer, que colocou Pedro Parente para a presidência da empresa e que fez uma mudança, colocou uma série de medidas, inclusive de accountability, de transparência ali na empresa, e sinalizou para o mercado que ela não seria utilizada como um braço político mais do governo. Mas o que a gente vê agora é o contrário. Mais uma vez, o preço do combustível no Brasil, ele está sendo artificializado para compensar esses aumentos dos impostos. Então, como o Piperno falou, tira com uma mão, mas põe com a outra, mas o mercado, ele não é inocente. Ele percebe esses movimentos e eu temo muito pela saúde da empresa nesses próximos anos, na medida em que ela não vai sofrer mais as influências da gestão do governo passado, mas a partir de agora, 2024, já a influência desse governo.